MÚSICA 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 Começa a batalha, cê corre Meu amigo, e quando cê ouça O primeiro já saiu correndo O segundo eu tiro a força O ícone eu sou o adversário Porque eu vim citar pronto pra tudo Eu te mato com qualquer burlário Hoje eu vou demonstrar tem estudo Porque você sabe a rima alerta O tubar não chega e te conserta HB que eu saio, vai é carro Eu sou cebolinha, tem a vida celta Porque mano, eu erro, eu te enterro Então agora tu perde Eu não sei se o que te parou Mas do mesmo jeito já matei esse moleque Olha a tua boca Quando tu tá rima no meu mano Tu tá me causa estresse Quem tu tá querendo morar na hora de HB Só que o outro vai morrer que tu vai tomar um HS Eu sou eu faço isso E eu sou uma diferença E você vai tentar bater de três Diva que você não foi oponente Tem que ficar contorrendo Mano, você nunca tá na brisa Por faltou eu, porque eu não sou atleta Eu vou ser campeão em foneza com a camisa É duro Gente, é Eu tinha mais uma Você é fraco Pra mim não tem argumento É claro que é HS Tu é horrível e sonolento Você não ouviu nada Agora eu faço os bons Você que é vinte do regra Então se te abriu os bons Você tá me ajudando Mas tá vendo Que nesse verso Tu já morreu E você tá me ajudando Mano, até que sonolento Que é só se batam com o Monfeu Você não sabe o que é isso Mano, por isso Eu tenho que tá Você tem no empil Falando só se batam com o Monfeu E hoje a tua vida Aqui tá por um fio Só que você não é criativo Sinto muito pano agora Tô não inscritivo Só que você falou Mano, aqui você é o salão Jenga, puto baralho É preparar de ser ao vivo Pelo baralho De olho aberto Por isso, mano, agora Eu sou com o prefeito A minha vida me guarda É meu travesteiro E eu tô vivendo o meu sono diariamente Mas só que você não entendeu Como é que você é fraco Necronizado Mesmo se eu tivesse até paralisia Eu tô te matando o Monfeu Os olhos fechados É, parece o que é demais Você não entendeu Agora o Monfeu Tu é competente Tô de olho fechado Abra minha mente E por isso que eu vou ser competente Só que eu tenho muito conhecimento Eu que comecei Ele que termina Mas eu sou sorrindo Mas eu te explicando Eu já te matei Eu sou alerta O cara em perto Mas você sabe Eu tô no passo reto Tô te matando Sentindo o sono Com o olho fechado E o coração aberto Hoje eu fizeram Dessa missão Você pode estar com o coração aberto Mas para na palma da minha mão Por isso que você já perdeu Porque nesse verso tá errado Mas pra ganhar de mim Eu tenho que ter coração aberto Ele não veste fechado Pessoal Calmas, 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 calmas Certo? Rápido vai ser na forma que aconteceu Barulho pra um só e com vontade Atenção a votação Ai por favor Só tem vocês hoje pra votar Certo? Tão consciência na parada aí Aê Barulho para as rimas de Tubarão Diferentemente Barulho para as rimas de HB Para um só e com vontade Ajuda nós Truca Por favor Ajuda nós É o tubarão É o HB Pera aí Pera aí Aê Barulho E não Para as rimas de Tubarão Pode abaixar Pode abaixar Barulho E não Para as rimas de HB Vou ter que montar Sobre em foda Aê Pode abaixar Pode abaixar Mão esquerda Direita Prótesa O cotoco Pra quem gostou das rimas de Tubarão Uma mão só Levanta a mão Vamos contar Vamos contar Tá escuro Pra caralho Vinte e oito Quarenta e três A vinte e oito Tubarão Leva o que me rode Aê Lava para ter decidido Nos gritos Vamos tentar mais Ajuda o truta Pai Aê Tubarão Um a zero O manário está perdido Parceiro Já vi vários bagulhinhos Acontecer aqui Pai Tudo que vai Volta Vai dar é Papara da lente Tudo que vai Volta Pai delegado Tó E aí A Du Tudo que vai O que é isso? Quando eu rima eu já tô concentrado A cada vez eu já me sinto preparado E com certeza que já se segue equivocado Porque com o batom de frente sabe que já sai quebrado É fruta da batalha, da situação Já sai quebrado e fica com a cara no chão Por isso que você sabe agora que na disciplina Fica com a cara no chão, o chão com o desgosto de rima O chão com o desgosto de rima Eu fiquei com a cara no chão, mas fiquei com a moral pra cima Eu tô construído, isso é verdade Eu desmontei porque eu fui desconstruído pela sociedade Eu não me emprego por padrões, eu não me emprego a regras Estatísticas e mei-refrões E você não me entende na batida Tu puxa o grito e eu já vou puxar teu tapete de despedida Só que nem se vai que eu já vou te matar Agora você sabe que eu já vou além Eu puxo meu tapete porque hoje eu tô bem-vindo E hoje eu vou ganhar batalha porque eu já tô vindo bem Tá vindo bem? Péssimo, porque MC como você matou vigésimo Mano, você vai voltar pra onde você veio Porque você não aporta o rima Ai, rito Ei, roda, vê que você sabe Por que eu vou fazer fricelis Isso não cabe Vou voltar pra onde eu vim Namorão, eu só aperto Eu vou, eu só aperto Eu vou com o título da leste O título da leste Vão, 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 vão Não, se prepara Hoje você vai estar confessado com o pé do tubarão na tua cara Namorão, pela linha Pelo que eu sei, o teu pé não é folhinha Por isso agora, que o verso já é cruel Já perdesse a batalha Já que joga, deu papel Já que eu já enrola, mas você tem várias Basta você ver todas essas várias Posso ter errado Agora no talento Mas jogadorzinho, ele não erra a qualquer momento Terceiro, terceiro Geral Então vamos gritar Vamos com o pai da Gritano não Daquele jeito, alguém começa Aí, terceiro round, perdão Aí, terceiro round, quem começa HB vs. Quibarão HB vai começar daquele jeito Joga a mão pro outro, tá aí Quem vai matar alguém 4, 2, 2, 2 Alguém vai matar alguém, mano Vai botar a mão, família Aí, só tupir Caralho Socorro, rapaz Eu não sei se vai bater Vai morrer, vai matar Vai matar, vai morrer Vai acabar o freio, tu não tem como frear Vai matar, vai morrer Vai morrer, vai matar Não brinquem, se matem Não brinquem, se matem E mais em 3, 2, 1 Fima 3, 2, 1 Fima E mais em 3, 2, 1 Fima Por isso agora que tu já se desespera Eu já tô no metrô Que bate em Itaquera Por isso que contra mim Tu já fica quebrado Em Itaquera ou na serra Tu já fica secundado Porque contra mim Tu nunca tem rima Não é secundado Só o carro, passou por cima Ele já tentou Mas só que já correu E dessa rima Contra mim Só que tu perdeu Falou de estação De carro E de pé Você não tá de carro Porque tá tua pé Então como que você quer Fica atropelar Fazendo referência Mas eu posso comparar Então agora aí Vem declínio Corta pra linha de trem Aqui é só linha de raciocínio E aqui você não tem Só a minha estação Tu morre no outono Primavera ou no verão Só que ele quer Fala de linha de raciocínio Por isso que nesse verso Eu já tô histórico De linha de raciocínio E de inadequador Tu é o câncer do rap E eu nem tô falando utópico Eu é utópico Eu argumento O seu adequador Invisível Gosto ao seu talento Então Teu rima se faz senho E minha semelhança A uma batalha É partir do mundo ao meio Só que eu sou uma testinha Que bateu e falo os rixes Só que eu já tô por cima Pera de nada Criando rixes Você falou coisa que tá tua pé Aqui tu para Só que tu já perdeu Já te pisei Tá tua pé Na tua cara Não é meridiano Você não tem nem ensino fundamental Sabe a diferença de horizontal pra vertigão? Sei Por isso que tu nunca se confunda Horizontal De qualquer forma a cabeça estorna Você que já perdeu Agora que é um triângulo Falar de qualquer lado É o que é certo De qualquer outro Em vez de uma geografia Ela se muda É que é pouco Ele me mata No quadrado Nas perguntas Aí é foda Você tá ligado Sem ironia Aí pra ele É capital do Brasil É a Bahia Essa é maldade Essa mereceu Muito mal E o PC venceu O Lúdio Mano Foi tanta rima Que o pessoal nem entendeu Chegou nos Bril 20 Que O gol de Alcarrara Que Que Eu não compreendo Eu não compreendo Eu não compreendo Eu fazia essa roupa E me mata Minha E me mata Pesso Mas aí Vamos pra votação Lá pro rasteiro Me ajude a votar Me ajude a decidir Mano Fala que tem que ficar contando Tudo o round Certo? Barulho pra um só E com vontade Barulho para as imas De HB Diferentemente do outro lado Faz mais o que gostou De acima De tubarão Para um só E com vontade Pra nós decidir É o HB É o tubarão É o tubarão É o tubarão É o tubarão HB Para a próxima fase O tubarão Para o tubarão Música Oh, 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 oh.